E você está procurando uma opção para almoçar, reunir os amigos e experimentar uma deliciosa culinária? Bom, sejam bem-vindos ao restaurante Dona Jandira aqui no Jardim Apais. Aqui você encontra buffet completo, self-service por quilo, comida típica brasileira de segunda a sexta-feira e no final de semana você aprecia a culinária baiana. Tem também o menu à la carte, além de variados tipos de poções, combos, sanduíches e bebidas em geral. Tudo preparado com muito carinho, ambiente muito familiar para você. E o responsável por preparar todas essas delícias está aqui ao meu lado, viu? O chefe regional está aqui esperando por você, certo? Certo. Então corte para cá.